Hoje rapaziada, eu vou ensinar a vocês como fazer cheirinho para o seu carro caseiro. Isso mesmo rapaziada, vocês que gostam bastante de deixar seu carro por dentro, deixando aquele cheiro top e gastam muito dinheiro com aqueles aromatizantes. Mano, hoje a gente vai fazer um teste caseiro, vamos ver se realmente funciona, vou ensinar a vocês. Então, fiquem no vídeo rapaziada. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Mano, estamos começando mais um vídeo pesado e dessa vez, mano, a gente vai ensinar a vocês como fazer o cheirinho caseiro. Você que gasta dinheiro pra caramba com um cheirinho caseiro e quer deixar seu carro sempre cheirosão por dentro, mano, vem com nós que a gente vai fazer uma dica super top e com coisas que você tem em casa, rapaziada. Bom rapaziada, o que a gente vai usar? Primeiramente a gente está com um amaciante aqui, como vocês estão vendo, e um borrifador. Tem uma outra coisa também que é a água que vai junto. Então, o que a gente vai fazer? Rapaziada, não precisa ser dessa marca, tá? É simplesmente sendo um amaciante. Você pode pegar aí no mercado um amaciante que tem um cheiro mais top. Pega que vai dar super certo aí, pra você deixar sempre seu carro cheirosão por dentro. Então, rapaziada, bora fazer aí essa receita caseira com apenas coisas que você tem em casa. Mano, sempre você vai ter amaciante em casa, você pode ter certeza. Sempre sua mãe vai estar usando amaciante, você que mora sozinho tem que ter. Então, é uma coisa que não vai faltar. Então, vamos fazendo isso aí. Espero que vocês curtam. E rapaziada, na entrada do vídeo, mano, já peço pra vocês deixando o like, se inscrevam no canal. E também, mano, a gente tá afiliado com a Shopee no canal, mano. Vocês que compram direto lá, acessem meu link, o link da Shopee. Às vezes, vocês ganham a maior promoção pelo meu link, rapaziada. O link tá na descrição. Eu vou mostrar aqui uns aromatizantes que a gente tem, que, cara, perde o cheiro muito rápido. Se liga nisso. Rapaziada, aqui a gente tem alguns modelos de aromatizantes, né, mano? Temos essa arvrinha aqui, né? Temos duas arvrinhas aqui. E essas duas já perdeu o cheiro, cara. Totalmente já perdeu o cheiro. E a gente comprou uma outra até, né, mano? Tá aqui no carro. Só que, velho, vocês sabem que gasta muito dinheiro comprando isso aqui e perde o cheiro muito rápido. Em questão de duas semanas aí, já não tem mais cheiro. Então, hoje a gente tá com uma dica super mega top pra deixar seu carro naquele cheiro top, mano. Vamos fazer essa receita. E, rapaziada, tá vendo essas arvrinhas aqui, ó? Vai ser muito útil. Ela já perdeu o cheiro, né? E como revitalizar, né, mano? Como dar um novo cheiro nela com o produto que a gente vai fazer? A gente vai esguichar nela. Vai esguichar o produto que a gente vai fazer nisso aqui. E ele vai dar o cheiro. Agora, se você não tiver também, eu vou ensinar um jeito também pra você deixar aí sempre cheirosão também nos cantos do carro, mano. Fique só ligado no vídeo, rapaziada. Então, rapaziada, o que a gente vai fazer, né? A gente vai abrir aqui, né, o borrifador. Vamos abrindo ele. A gente vai encher de... Vai colocar metade. Vamos abrir aqui o amaciante também. Como eu falei pra vocês, rapaziada, vocês podem usar qualquer tipo de amaciante. Tem amaciante que é bem cheirosão. E a gente vai colocar metade aqui dentro aqui, rapaziada, ó. Metade. Colocando aqui com calma. Um tanto assim, rapaziada, vocês vão colocar. Então, ó. Olha aqui, rapaziada. Eu coloquei metade, né? Metade. Vamos tirar um pouquinho aqui. Porque a gente vai ter que acrescentar um pouquinho de água também. Aqui, ó. Vai ficar nesse tanto, né? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai completar isso aqui com água. O restante vai ser tudo com água. Então, vamos colocar água ali. Vamos mostrar pra vocês como que vai ficar. Estamos aqui já perto da torneira, mano. Vamos abrir aqui um pouco. E vamos completar de água. Vocês podem ver aí, ó. Estamos completando de água. Olha aí, rapaziada. Completamos com água. Vai ficar nessa tonalidade aqui, ó. Azul, né? Vai ficar da cor do almacente que vocês colocaram. Colocamos. A gente vai tampar, né? Vamos tampar aqui. Cara, super simples aí. Que você consegue sempre deixar seu carro aí. Num cheiro bem top. Vou fechar aqui o almacente também. Olha aí. E qual que é o próximo passo que a gente vai fazer? Chacoalhar ele pra misturar bem. Vamos agitar bem aqui. Pra ele misturar bem. Pronto, rapaziada. Esse daqui vai ser o nosso cheirinho pro carro. Será que resolve? Mano, eu falo pra vocês que super mega resolve. Vocês podem achar. Tem uns que é bem mais caro. Uns amaciantes concentrados pequenos. Que eles tem um cheiro super mega top. E com apenas dois ingredientes. Como vocês viram. O amaciante e a água. Pode fazer seu carro aí sempre ter um cheiro top por dentro. Mano, você pega aqueles amaciantes concentrados. Que existem nos mercados. Aqueles um pouquinho carinho. Mas cada um tem um cheiro que é top. E o cheiro vai ficar muito top dentro do seu carro. Agora a gente vai testar. Vou ensinar pra vocês alguma estratégia de onde você espirrar dentro do seu carro. Pra manter o cheiro aí por uns 3, 4 dias. Então, bora lá, rapaziada. Então, bora voltando aqui pro carro. Né? Vou ver aqui a porta. Rapaziada, vocês que não tem esse tipo de aromatizante aqui. Essas arvorinhas. O que você vai fazer? Cara, tem uma dica também. Né? Mas agora você que tem. Você vem aqui, ó. Vamos espirrar um pouquinho aqui pra hora. Pra sair um pouquinho a água. Rapaziada, vocês vêm aqui nessas arvorinhas. Aqui, ó. E espirra, mano. Deixa ela bem úmida. E esse cheirinho, ele vai permanecer na arvorinha e vai exalar dentro do seu carro. Cara, vai ficar um cheiro muito top. Olha, já deu um ar. Já deu um cheirinho muito top aqui dentro, rapaziada. De verdade, muitos vão falar assim. Ô, louco, gás. Mas vai ficar com um cheirão de amaciante forte dentro do seu carro. Rapaziada, eu falo pra vocês que não. Ele não fica aquele cheirão de amaciante forte dentro do carro. Ele fica um cheiro bem agradável. De verdade, a pessoa vai entrar no seu carro e vai sentir aquele cheiro top dentro do seu carro. Rapaziada. De verdade mesmo. Ele não fica um cheiro forte. Pode fazer. Isso daí vai dar super certo. Você que quer deixar seu carro sempre cheiroso. Qual a outra dica? Se você não tem essa arvorinha aqui pra espirrar nela. Qual a outra dica? Mano, vocês vão espirrar nos quatro cantos do carro. Aonde? Aqui na parte de baixo, rapaziada. Vocês vão espirrar aqui, ó. Ó. Vocês esguicham. Vem aqui na outra parte. Esguicha aqui. Vem na parte de... Vem aqui na parte de trás. Esguicha também. Aqui de baixo aqui, ó. Vem aqui na outra parte. Esguicha também. E seu carro, rapaziada, vai ficar com cheiro sempre top. E, mano. Vocês podem ver que isso daqui dá pra usar por vários dias. Eu acho que até meses. Porque o cheiro ainda vai ficar dentro do seu carro. Vai ficar aquele cheiro bem top dentro do seu carro. Que não vai sair tão cedo. Mano, curto muito. Vale muito a pena você estar fazendo, rapaziada. Que super mega resolve. Pode fazer sem medo que vai dar super certo no seu carro. Vocês esguicham nos quatro cantos. Ou se você tiver essa arvinha aqui, ó. Você espirra nela. Tem alguns amaciantes que vendem no mercado, como eu falei pra vocês, concentrado. Que tem um cheiro super mega top. Tem uns que é de lavanda. Mano, tem uns que tem o cheiro top dos top. Então, vale muito a pena vocês comprar e estar fazendo isso aqui. Então, relembrando vocês. É metade de amaciante e metade de água. Aí vocês deixam um espacinho, né? Pra chacoalhar. Pra dar o acionamento dos dois produtos pra misturar. Não entope tudo de água e nem de amaciante aqui. Deixa um vãozinho pra você chacoalhar e tá misturando aí com a água. E, rapaziada, podem fazer que dá super certo. Mano, eu super recomendo. Cara, seu carro sempre vai ficar cheiroso. Seu carro não vai perder aquele cheiro. Porque tem carro, mano, que fica com aquele cheiro de mofo, cara. Sabe? Não tem uns carros que tem um cheiro ruim. Então, cara, vai ficar muito top seu carro com essa receitinha. E é coisas que você tem na sua casa, mano. Então, podem fazer que vai dar super certo. Depois você deixa no comentário com qual tipo de amaciante que vocês fez. Vocês sabem que tem vários tipos de amaciante. Tem uns que é concentrado, que é um top pra tá fazendo isso aqui. Mas, com o amaciante que você tem em casa, também vai super resolver. E não fica com um cheiro forte, rapaziada. Podem fazer tranquilamente que o cheiro fica top. Então, é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. Tamo rumo a 18 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo, se Deus quiser. Tamo junto. É nóis. E fui, rapaziada. Tchau, tchau. 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 Tchau.